Olá, acadêmico do curso de Licenciatura em Computação. Seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Ingrid e, juntamente com o professor Ivo Mário Matias, iremos trabalhar a disciplina de Prática de Ensino em Computação I. Então, como iremos trabalhar essa disciplina? Ela possui uma abordagem teórica e prática, no sentido de proporcionar a você, futuro professor, a problematizar novos olhares para a prática de ensino diante de novas abordagens metodológicas. Nós direcionaremos a disciplina a uma prática de ensino na qual você utilize conhecimentos já sistematizados em lógica computacional e algoritmos de programação I e II, no sentido de disseminar o pensamento computacional, encarando, então, a prática de ensino como um processo. Porque a disciplina de Prática de Ensino em Computação está no sentido de contribuir para que os aspectos teóricos da ciência da computação e as concepções pedagógicas da didática, elas estejam implicadas ao processo ensinar e aprender. Para isso, é necessário que você construa a ligação entre essas duas grandes áreas do conhecimento. Assim, o objetivo geral da disciplina está em proporcionar a compreensão, discussão e entendimento do corpo de conhecimentos, de algoritmos, programação de computadores e o raciocínio lógico, ambos implicados à prática de ensino. E os objetivos específicos da disciplina envolvem conhecer o contexto das políticas públicas brasileiras, das diretrizes curriculares nacionais sobre a formação inicial e continuada de professores de computação, compreender a prática de ensino como componente curricular, estimular a reflexão sobre práticas de ensino em computação, entender o pensamento computacional, estimular o uso do pensamento computacional na resolução de problemas do cotidiano, contribuir para a compreensão de diferentes abordagens metodológicas na resolução de problemas, estimular o desenvolvimento de técnicas de análise crítica para a compreensão e resolução de problemas em expressões, e o último deles, em desenvolver práticas de ensino em computação em Pascalzinho no contexto educacional. Nesse sentido, a emenda da nossa disciplina, ela está organizada em três grandes unidades. Na unidade 1, como objetivo de introduzir e contextualizar a prática de ensino, definindo-a e sistematizando-a de acordo com a comunidade científica da área educacional, nós discutiremos todo o panorama das diretrizes curriculares nacionais, documento que rege políticas públicas no país para os cursos de licenciatura, como também o contexto da formação de professores de computação e também da educação básica. Tais aspectos estão inseridos na estrutura curricular do curso de licenciatura em computação. Na unidade 2, nós discutiremos as dinâmicas metodológicas da resolução de problemas, aplicadas ao ensino-aprendizagem de algoritmos e programação, dos quais partem da premissa envolvida no pensamento computacional. É importante considerar que as próprias relações humanas, elas vêm sendo modificadas pela presença e uso da tecnologia. Para humanos críticos e reflexivos, frente ao papel e às modificações que a tecnologia causa nas sociedades, é urgente a necessidade de pensarmos novas maneiras, tanto de pensar e agir nessa sociedade da informação. Assim, essa unidade nos levará a conhecer algumas das estratégias metodológicas direcionadas à resolução de problemas, no sentido de encararmos o fato de ensinar e aprender como um problema. Utilizando, então, três diferentes abordagens metodológicas para este fim. Primeiro, a estratégia ascendente, compreendendo os passos para a execução de tal metodologia, o método do arco, com seus aspectos problematizadores, e também a metodologia da aprendizagem baseada em problemas, conhecendo suas origens e a dinâmica educativa em diferentes contextos da educação. Formal e não formal. Assim, essa disciplina está no sentido de proporcionar a você, futuro professor de computação, que execute ações de mediador do processo em ensino-aprendizagem, sendo, então, o agente determinante na condução pelos caminhos entre a área da pedagogia e a área da computação. Logo, eu e o professor Ivo, nós esperamos que essa disciplina contribua significativamente no seu processo formativo. E desejamos a você, então, bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.